Nesse barracão que fica nos fundos da casa da família, na periferia de Goianira, região metropolitana da capital, funciona uma pequena fábrica de calçados femininos. O José Alves é quem comanda o negócio ao lado dos dois filhos. A mulher dele cuida das vendas feitas pela internet ou na loja improvisada na sala da casa. Quase tudo é facção, ou seja, eles produzem para outras empresas de Goiás. A fábrica de calçados foi criada há mais de 10 anos, no momento de muitas preocupações. O José Alves trabalha com calçados desde criança, passou por várias empresas e em 2010 pediu demissão da fábrica onde trabalhava para cuidar da filha, que hoje tem 12 anos. Com o acerto trabalhista, José Alves comprou as máquinas e alguns equipamentos e montou a fábrica nos fundos da casa. Aí eu consegui pegar serviço, terceirizar, fazer corte para outras empresas, para trabalhar em casa e cuidar das crianças, porque meus dois rapazes ainda eram crianças na época. José Alves virou empreendedor por causa da saúde da mulher. Quando deu à luz a filha caçula, Marisa perdeu as funções renais, passou 7 anos fazendo hemodiálise, até que em 2015 ela conseguiu fazer um transplante de rim. O marido era quem cuidava da casa e dos filhos. Ele teve que sair do serviço, né, porque eu não tinha com quem deixar minha menina pequena, com 4 meses só de idade, né. Aí ele pegou o acerto dele, né, comprou as máquinas e foi e me falou, né, a gente podia fazer sandália, como eu já sei, né, eu conheço, né, do negócio já. E assim a gente fez, sabe, começou a fazer calçados, né. Por causa dos problemas renais, Marisa tem dificuldade até para fazer atividades domésticas, como limpar a casa e cuidar da cozinha. Para piorar, em fevereiro ela pegou Covid-19 e passou 15 dias na UTI. Passei muito mal, quase que eu perco a minha função renal de novo, né. Eu tive que fazer duas sessões de hemodiálise, né, para voltar, ver se voltava o rim normal de novo. E fiz hemodiálise, fiquei 15 dias na UTI, mas graças a Deus eu saí, né, saí bem, graças a Deus. Bem assim, fiquei, fiquei em casa com muita sequela ainda, né. Mas a gente, aí foi melhorando, aos pouquinhos foi passando a sequela, graças a Deus. A pequena fábrica de calçados da família Souza ia bem, fazia facção para vários clientes, não faltava trabalho. Várias marcas de calçados compravam tudo o que a família produzia. Mas com o avanço da pandemia do coronavírus e o fechamento do comércio no início do ano, fizeram com que muitos clientes cancelassem as encomendas. Sem saída, a família decidiu apostar tudo na experiência de mais de 40 anos do José Alves na produção de calçados. E recorreu à internet para conquistar outros clientes. Foi assim que eles conseguiram sobreviver à crise. Foi o Willi, filho mais velho do casal, quem ficou responsável por criar redes sociais e aplicativos para vender as sandálias produzidas pela família. A gente, no momento, está vendendo pela internet, né. A gente montou o site lá no Instagram e também no WhatsApp, né. A gente vende para essas duas plataformas. Criou o Instagram e postamos as sandálias. Meu esposo foi fazendo os modelos, né, os modelos indiferentes. E a gente postou, assim, e deu certo, sabe. A gente vendeu bastante no começo, né. Aos poucos, os clientes estão aparecendo. Aqui todos fazem um pouco de tudo. José Alves e os filhos desenham as sandálias. Fazem os cortes dos materiais, costuram e até fazem o acabamento. O sonho da família é montar a própria loja. A gente sempre teve o sonho, né, de poder criar a loja, conseguir uma boa renda fixa, né, com a loja. E o futuro só Deus sabe. Meu sonho é montar a minha loja, né, para poder ajudar meu esposo, né, e, assim, ter uma vida mais tranquila um pouco, né, Olares, porque não é fácil. Para os especialistas, investir no negócio que já tem experiência e conhecimento, como é o caso do José Alves, pode ajudar o empreendedor. Investir naquilo que você sabe fazer. Vou tentar tomar uma atividade prazerosa. Em negócios, ele tem muito mais, essa conexão, digamos assim, tem muito mais proteção de sucesso, porque a pessoa vai se dedicar em uma atividade que ela já tem um certo domínio, que ela já conhece, ou ela tem, inclusive, prazer de realizar. É importante a gente entender também que esse prazer, ele precisa ser associado a aspectos profissionais, né, então a empresa, em qualquer negócio, precisa de planejamento, precisa de uma boa estratégia de marketing, precisa de bons controles financeiros. Essa confeiteira também apostou no conhecimento e na experiência para tirar a família do sufoco. Na casa dela, que fica na região norte de Goiânia, o cheirinho de chocolate, bolos, doces e até brigadeiros, pode ser sentido de longe. E aqui, todos também colocam a mão na massa, para dar conta dos pedidos que chegam pelas redes sociais e em aplicativos de mensagens. A batedeira não para. No forno, sempre tem alguma delícia sendo preparada. O capricho pode ser visto até nas embalagens entregues aos clientes. E haja criatividade para deixar essas guloseimas ainda mais atraentes. São doces, bolos e sobremesas sem açúcar para diabéticos, pessoas que têm intolerância à lactose, glúten, adoçantes, corantes e até farinhas. Quem comanda essa turma toda é a Maria Pires, de 55 anos. Casada e mãe de dois filhos, essa nordestina mora em Goiás desde criança. Ela aprendeu a preparar tantas coisas gostosas por causa de parentes que têm as chamadas restrições alimentares. O marido da Maria Pires é diabético, não pode consumir açúcar, mas é louco por doces. A filha dela, a Giordana, é intolerante à lactose, não pode consumir produtos à base de leite. O filho é alérgico a corantes e conservantes. E o genro fez cirurgia bariátrica e precisa controlar a alimentação. A rotina da Maria Pires é pesada. Durante o dia, ela trabalha numa cafeteria em Senador Canedo. E quando chega em casa, no final da tarde, vai para a cozinha ajudar a filha e o genro a preparar as encomendas. Em datas especiais, como a Páscoa e o Dia das Mães, foi preciso trabalhar até durante a madrugada para dar conta dos pedidos. Eu fiquei até as quatro da manhã acordada. Cheguei da cafeteria, cheguei da cafeteria e fui fazer. A gente teve mais de, acho que umas doze, treze, sexta. Então, o Dia das Mães ficou até quatro horas da manhã trabalhando. Ih, já foi umas três vezes que aconteceu isso. Apesar de ter experiência com confeitaria, a Maria Pires nunca tinha vendido as guloseimas que preparava. Era só para consumo em casa. Foi durante a pandemia que ela decidiu se transformar em empreendedora. Ela pegou Covid-19 e teve que ficar isolada. Ao invés de ficar parada lamentando, ela aproveitou que estava em casa para pesquisar e estudar pela internet. Eu tive Covid-19 e durante o tempo que eu fiquei em casa, eu fiquei estudando, né? Eu estudei, fiz curso, fiz uns cursos. Aí eu fiquei assim, gente, a partir de agora eu tenho que cuidar da minha vida. Porque é uma segunda chance, né? Que eu tive. E aí eu peguei, primeiro dia eu saí para a rua. Fui para a rua e fui comprar alguma coisa para ver se eu fazia uma comida. Eu estava querendo, vontade de cozinhar. E aí eu falei, gente, eu vou fazer alguma coisa que eu goste. Alguma coisa que eu goste mesmo. E eu sempre gostei. Sempre gostei. Desde mocinha eu sempre fiz produto dietético, fiz... Eu sempre gostei de estudar. Aí me veio na cabeça, né? Que eu tinha... E é bom, sabe? Eu ajudo muita gente. Eu fico muito feliz quando eu posso ajudar. A filha e o genro da Maria Pires também entraram no negócio. Formado em publicidade, com pós-graduação e especialização em produção audiovisual e vendas pela internet, Camilo morava no Distrito Federal. Em 2019, ele decidiu largar tudo na capital federal e se mudou para a Goiânia. Aqui, ele trabalhou como motorista de aplicativo. E quando conheceu a Giordana, que é tatuadora, colocou em prática o sonho de trabalhar com tatuagens. Camilo e Giordana se casaram e viraram sócios do estúdio. Quando veio a pandemia, o movimento no estúdio diminuiu. As coisas ficaram difíceis e a notícia da gravidez da Giordana fez aumentar a preocupação. Quando a Maria Pires informou que iria se transformar numa empreendedora, Camilo e Giordana viram na decisão dela a solução para a família toda. No começo, ela falou, filha, me ajuda. Eu não sei mexer com Instagram, eu não sei mexer com nada disso. Eu falei assim, mãe, fica tranquila que eu, mas meu marido, o Camilo, a gente vai te ajudar. E no mesmo dia que ela tomou partido, eu já fui, criei uma logo rapidamente. E meu marido já, ele é formado em publicidade, né? E aí ele foi e falou assim, não, pode deixar que a parte das redes sociais, eu vou tomar conta. E no mesmo dia a gente já fez tudo. Já fez tudo, já pegou encomenda, assim como ela falou, né? Que ela chegou a te encontrar e tudo mais. E a gente fez isso um dia. E já pegamos ali as encomendas de Páscoa e todo mundo trabalhando. Todo mundo junto. E eu peguei e falei, não, pode deixar que eu vou fazer as fotos para você. Você monta as coisas, a gente vai atrás dos ingredientes, faz as receitas, faz tudo que você sabe. A gente começa a montar as fotos, faz os vídeos e vamos colocando. E vamos colocando e conforme for saindo, a gente vai fazendo, né? E é como a gente trabalha hoje. Então, o que foi a minha função? Hoje eu faço toda a parte de redes sociais dela. Pré-venda e pós-venda com os clientes. Faço todo o atendimento, planejo as entregas, vou atrás também de compra de material, essas coisas. E faço a cobertura no caso. Então, por exemplo, hoje ela fez um estudo novo, inventou algum doce diferente, alguma coisa. A gente vai lá, fotografa, faz vídeo, posta nas redes. Em poucos meses, o negócio criado pela Maria Pires fez sucesso. Os pedidos aumentaram e as exigências também. A confeitaria que funciona na casa dela atende todos os clientes de forma personalizada. Por isso, é preciso estar sempre pesquisando e testando receitas. E eu estudo muito, é tudo que vem, eu gosto de estudar, eu gosto de estudar farinha, eu gosto de estudar os adoçantes, o que está vindo aí no mercado. É bom, é muito bom estudar. Então, na verdade, assim, a senhora acaba fazendo, de certa forma, personalizado, né? Para a pessoa, né? É, eu faço, por exemplo, você tem tolerância à lactose, aí eu já faço aquele produto, os dois. Porque você nunca sabe se a pessoa tem, né, uma tolerância maior ou menor. Eu faço conforme o problema da pessoa. Os produtos que são oferecidos são para quê? Pessoas veganas, que também, no caso, a gente tem produto. Pessoas que têm restrição a glúten, a lactose. Já atendemos pessoas que têm restrições a frutose. Então, cada caso, cada cliente, a gente trata de uma forma direcionada, né? Então, tem uma pessoa que ela não pode certo tipo de produto, ela não pode certo tipo de adoçante. Então, tudo é estudado para conseguir atender melhor. Só que, além de conhecimento e experiência na produção, o empreendedor precisa de muito mais para ver o negócio prosperar. O cuidado principal dele ter condições de honrar com seus compromissos financeiros, se a gente for ver, fazer uma avaliação de um contexto das principais demandas que eles têm, é o faturamento necessário dentro de uma mudança de hábito do consumidor. Muitas vezes, aquele consumidor que estava ali presente no seu negócio, ele acabou se afastando. E essa transição considerável do mercado digital para o mercado presencial. Então, o Sebrae, ele tem atuado muito forte nessa linha, também, de ajudar a orientar os empreendedores, os comércios que já existem, a melhorarem as suas práticas de comercialização e aos seus, principalmente, meios de como comercializar, garantindo o seu faturamento dentro da sua atividade. Cuidados que a Maria Pires diz que vem tomando. Por isso, o negócio está indo bem. Tanto que ela está até pensando em pedir demissão na cafeteria onde trabalha, em Senador Canedo, para se dedicar exclusivamente ao negócio da família. A Covid-19, segundo a confeiteira, a fez abrir os olhos para as oportunidades. A gente pensa muito, muito, quando a gente está... Eu fiquei dentro de um quarto separada, Fiquei só dentro do quarto, porque eu não podia ter contato com ninguém. E aquilo ali, nossa, foi muito pensamento, muito pensamento. Aí, a partir de hoje, eu vou cuidar de mim e da minha família. A senhora está feliz hoje com o resultado? Demais, nossa, estou muito feliz. Estou tão feliz que, se eu continuar assim, Láris, eu vou sair da cafeteria. E a partir de hoje, eu vou cuidar de mim e da minha família.